Fala minha galerinha, hoje é sabadão, estamos aqui com meus parceiros aqui, Silvio dos Teclados É isso aí E ali o Rony da Viola, Rony da Viola Vem lançamento novo aí né Silvio Isso, se Deus quiser, estamos juntos e misturados aí Diretamente do Aécio Gravações Aguarda aí, viu a galera do Instagram Segue aí, curte, beleza? Breve aí tem o lançamento do Silvio dos Teclados e Rony da Viola Música pra chamar, tem um solinho aí, tem? Tem um solinho agora Só pra galera ouvir Chora, plena A Viola Vídeo 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 Pronto, é isso aí Tá com... Tá louco pra ver logo? Aguarda aí que tem o lançamento, viu já Véo 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 Véo